Na edição 210 da revista Moto Adventure, fizemos uma trip pela divisa serrana entre São Paulo e Minas Gerais. Nos aventuramos pela Rota dos Bandeirantes, pela Serra do Rio do Rastro e também por países da América do Sul. Acompanhamos o lançamento da nova Yamaha E3 ABS e da linha 2018 da India Motorcycle. Na sessão Mundo Off-Road, desbravamos os caminhos de Campos do Jordão. Realizamos um test-ride com a Honda CB500F e sentimos todo o avanço da sua ciclística. O evento Serra Negra Motorcycle, o curso de pilotagem da BMW e o Rally RN 1500 também estão na pauta. Tudo isso e muito mais! E não esqueça de acessar nossas redes sociais. No Facebook é o facebook.com.br revistamotadventure. O Instagram é o instagram.com.br revistamotadventure. E no Youtube, o nosso canal é o youtube.com.br revistamotadventure.com.br Motadventure, a revista dos melhores motociclistas.